Fala família do rádio, tranquilo? Fazer hoje um vídeo diferente, mostrar minha emissora de web rádio, como funciona, você que quer montar a sua, quer ver como que é o trâmite e eu venho fazendo vídeos falando de custo de trabalho que eu tenho com os estúdios, então eu decidi fazer aqui pelo lado de fora primeiro para vocês entenderem um pouco de como funciona. Pessoal, primeiramente, às vezes eu vejo muita gente falando de web rádio já coloca a placa na frente, nada contra, é legal pra caramba, você está num ponto bem situado, você aproveitar o seu espaço como mídia mas como eu moro em um bairro residencial, a entrada da minha rádio é assim, já vou falar, está tudo muito sujo, está tudo muito bagunçado estou reformulando várias coisas e vou falar, além de mostrar a minha estrutura para vocês, vou falar dos meus planos e é claro que eu não tenho recurso para fazer isso agora, mas tudo inicia de um sonho e para você sonhar você tem que saber o que você quer, você tem que ter um objetivo, é aquilo que eu falo sempre não adianta você falar, eu quero rádio, mas não ter noção, o que você precisa para fazer a sua emissora de rádio, seu estúdio ou montar a sua web rádio no seu quarto, na sua sala, você tem que entender o que você quer primeiro, então vamos lá pessoal, como eu falei, aqui é a entrada, não tem placa, não tem nada, e olha, aqui eu recebo de prefeitos a vereadores a candidatos todo mundo no programa político que nós temos, é no alerta Espírito Santo, então o pessoal vem não tem uma placa lá na frente, tá pessoal, porque eu moro em um bairro residencial, então eu não vejo como mídia colocar uma placa ali, entendeu então eu prefiro não colocar, até questão de segurança mesmo, o pessoal tem noção que quando você fala que é uma rádio tem bastante equipamentos então, é o meu estilo de trabalho, aqui para o lado de fora pessoal, as pessoas entram ali pelo corredor está bagunçado, como eu falei, vamos limpar ainda a rádio, é, a tarde, tá, mais tarde então vai vir uma pessoa para me ajudar, vamos dar uma geral aqui, então aqui é a entrada aqui pessoal, é o laguinho quando chega, deixa eu vir aqui ó, entrou, podem ver que não é nada é, é, muito diferente, então fiz esse laguinho aqui, eu gosto de peixe estava até comentando, nosso grupo apaixonado por web rádio, quem não faz parte do grupo é, eu tinha mascote a minha pirará, é, saiu essa semana, estou meio triste com isso aí era uma parceirona nossa, né, a gente se apega aos animais tem aqui ó, tem essa lâmpada aqui que eu deixo ligado, tem uma outra aqui, a noite fica muito bonito tem outro laguinho aqui, autociclante esse aqui, ali, às vezes a gente senta, conversa, bate um papo aqui é muito fresco essa parte, é uma das partes mais gostosas que tem, é essa aqui então aproveitei para a gente sentar, ficar conversando, bater um papo, sempre vem gente aqui esse espaço não é muito grande, mas é um espaço legal e esse, 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 é, esse tanquezinho aí chama bastante atenção todo mundo que vem, fica marcado nas cabeças das pessoas e ali é claro, está o primeiro banner de web rádio que eu fiz da Estação Guará, está aqui porque a partir dela que eu pude sonhar e começar a entender aprender, sou muito grato a essa rádio Estação Guará, me ajudou muito e acredito que eu aprendi muito com ela, então assim aqui eu tenho essas cadeirinhas aqui, pretendo, pessoal, como eu falei vou mostrar a minha estrutura e o que nós pretendemos fazer não tenho dinheiro para fazer nada, mas começo sonhando quem sabe em próximos vídeos eu já vou mostrando desenvolvimento dos nossos projetos e é isso aí que eu gostaria para vocês, vocês sonharem, ter em mente mesmo que o que eu quero fazer aqui parece muito longe de alcançar mas para quem começou sem nada, então assim, não custa sonhar, né então aqui a gente pretende no futuro colocar uma mesinha aqui de centro também aqui tem essas cadeiras, a gente fica muito aqui aqui tem os bambuzinhos da sorte, tá tem os bambuzinhos da sorte aqui chegaram pequenos aqui, assim como os peixes então tem essa área que a gente senta, estou aqui agora muito fresquinha lá olha o vento, muito gostoso aqui então a gente tem esse espaço aqui por aqui nesse estúdio a gente não entra então a entrada principal é aqui ó, muita coisa aqui para fazer também já comecei a mexer aqui esse deck aqui pessoal, fiz com a finalidade mas agora a nossa intenção é fazer aqui uma, colocar uma churrasqueira aqui fazer uma área de lazer aqui para a gente para quê? comemorar com a nossa equipe hoje na rede somos oito pessoas trabalhando então podemos hoje é muito legal porque hoje não precisa estar todo mundo aqui no estúdio então assim, cada um da sua casa trabalhando poucas pessoas vêm aqui e isso é muito legal até porque dessa mudança que eu estou querendo fazer tá então aqui a gente pretende fazer uma colocar uma churrasqueira aqui pessoal, está muito feio esse tanque, tá a gente quer colocar uma pedra de mármore como eu falei, não tem previsão de começar não tem dinheiro, não tem nada é sonhos que está no papel para a gente realizar tá, então melhorar isso aqui essa geladeira tá aqui, depois nós vamos colocar ela em outro lugar tá aqui por enquanto e a nossa entrada é aqui da nossa rádio aqui pessoal a nossa cozinha como eu falei conseguimos trocar a geladeira pegamos uma geladeira melhorzinha segunda mão, mas uma muito boa temos fogão micro-ondas aqui café o que a gente faz mais mesmo aqui trocar aquela cafeteira ali que é vergonha a gente sempre esquece de comprar outra está muito feia aqui pessoal é colocar banquetinhos que graças a Deus já fizemos os móveis da rádio toda é planejado conseguimos fazer e trocar aquela aquela cafeteira e colocar banquetinha aqui pelo menos duas banquetinhas aqui a gente ia até ver isso agora e depois decidimos deixar para depois mas a intenção é fazer isso aqui pessoal e outro é mais assim para coisas básicas mesmo porque quando vem gente como não tem como eu falei hoje tudo é online então não vem muita gente diariamente aqui para estar almoçando chantando então a gente quando vem a gente prefere pedir comida sai mais é mais prático a gente pedir comida então assim claro que é porque não tem uma frequência maior mas se tiver temos a cozinha aqui esse estúdio aqui pessoal que vocês conheciam esse estúdio aqui também está em mudança rapaz está vindo aqui para montar isso aqui depois eu vou mostrar para vocês qual vai ser a finalidade desse estúdio isso aqui eu já posso falar porque já está bem encaminhado aqui vai ser uma recepção que nós vamos fazer aqui um escritório recepção sabe vamos colocar aqui poltronas para as pessoas sentarem para ficar bem à vontade entendeu para a gente poder servir um café uma água nesse espaço aqui então a nossa entrada vai ser aqui tá como mudou os planos aqui é o nosso estúdio que vocês já conhecem da rede você é sócio você é nosso filiado é nosso sócio desse estúdio aqui da rede aí tem gente perguntando ah porque que ainda não caracterizou o estúdio não plotou ele todo pessoal porque tem alguns planos como eu falei que nós temos vamos andar com alguns e de acordo vamos melhorando outros tá então esse aqui já está por conta da rede esse estúdio da sua rádio digital você é nosso franqueado esse estúdio é seu também você é nosso sócio aqui desse estúdio então temos muita coisa para colocar na rede pessoal um investimento que a gente está querendo fazer então fica muito legal essa rede hoje é bom explicar essa rede não é a nossa renda principal pelo contrário mas é muito legal que eu consigo manter essas oito pessoas que trabalham com a gente com o dinheiro da rede eu não tiro o lucro da rede eu reinvisto tudo tem mês que realmente a gente empata porque a gente está sempre mudando alguma coisa investindo em alguma coisa e tem muita coisa na rede para mudar para melhor e nós estamos estruturando agora isso aí então assim sai caro o sistema essas coisas que a gente está investindo então a gente quer realmente fazer o diferencial na rede então esse estúdio aqui é da rede tá está para a rede aqui pessoal nós temos um banheiro um banheiro é pessoal vem aqui tomar banho tá chuveiro quente aqui tem um banheirinho que nós temos aqui é o banheiro eu deixo sempre a porta fechada e aqui é o nosso estúdio de produção aqui ó pessoal a gente grava comercial tem o cabo ali eu não deixo direto para não ficar pessoal não ficar puxando com a com o pé da cadeira e aqui a gente aqui eu gravo vídeo para vocês aqui eu faço as produções que eu tenho que fazer aqui eu gosto desse estúdio aqui muito desse estúdio aqui então o estúdio que eu mais fico é esse aqui e aqui também pessoal aqui no fundo aqui eu tenho um negócio ali que eu posso fazer cromo aqui tá eu coloco aquela aquele pano aqui no fundo e faço o cromo pessoal nosso plano como eu estava falando que eu ia mostrar a emissora e falar dos nossos planos para vocês aqui nós vamos começar a mexer eu acredito que se Deus abençoar nós vamos melhorar isso aqui tá fazer um montar um estúdio aqui nesse canto e fazer tudo personalizado como eu falei a gente tem sonho dinheiro hoje a gente não tem tá em média de 45 mil a 60 mil que a gente quer fazer aqui tá não fazendo como a gente fez o projeto inicial segurando algumas coisas que em 45 mil que a gente quer montar não sei se a gente vai conseguir fazer mas é o sonho tá e quem aí está na rede aí pode ter certeza que a gente tem muita coisa nova para chegar muita coisa boa para fazer você nosso cliente de stream também muito obrigado estamos reinvestindo tudo aí fala então ganha dinheiro com o que depois eu vou fazer um vídeo falando as formas de que eu consigo manter isso aqui tá para ganhar dinheiro mas já posso adiantar algumas coisas aqui a gente entra ao vivo em 3 rádios que nós temos temos publicidade nelas a rede como eu falei o streaming a gente reinveste tudo não tira lucro nenhum dele nem eu e nem tem mais uma pessoa que está nesse projeto para me ajudar que administra tudo que cuida de tudo da parte financeira que faz a parte burocrática toda para ajudar também não tira dinheiro então assim esse projeto da sua rádio digital e da rede sua rádio a gente não coloca nada no bolso a gente não não usa a gente reinveste quando a gente paga o pessoal nossa preocupação é o que? pagar o pessoal que trabalha que a gente contrata a gente tem que pagar pagamos todo mundo aí sim a gente vê o que que dá para fazer aí como eu falei a gente tem um monte de projetos aí hoje a gente está reestruturando a nossa parte de sistemas que sai caro isso aí estamos reestruturando isso aí e depois a gente pretende ir melhorando as coisas aos poucos mais a renda então assim como a rede sua rádio a gente não tira lucro e nem na sua rádio digital no nosso stream a gente não tira o lucro a gente reinveste tudo então o que banco são as outras três rádios que tem mídia que a gente tem e a nossa e nós fazemos rádios personalizados para empresas aí sim consultoria essas coisas a gente ganha então a renda minha praticamente vem disso aí tá bom e tem algumas outras coisas que eu gravo para as pessoas então assim então a renda vem disso aí tá bom pessoal então esse é o projeto espero que vocês tenham gostado como eu falei a gente tem que sonhar tá pessoal sonhar sempre é sempre está sonhando e qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer coisa que vocês quiserem fazer aí tiver alguma dúvida quiser perguntar tá bom espero que tenham gostado aí mais uma vez pedi desculpa ainda não está limpo e quando eu falei que o trabalho é limpar a área externa que tem aqueles aqueles tanques ali dos peixes da comida todo dia tem que trocar água tá então dá um trabalho e tem que limpar ali atrás mas está tudo na mão de Deus eu quis fazer esse vídeo porque às vezes as pessoas acham que é fácil tem muita gente que às vezes vê que eu tenho estúdio já tenho os equipamentos que é fácil não pessoal tem que manter tudo isso aqui como eu falei eu tenho o custo de uma casa aqui como se fosse uma casa então assim todo mês tem que correr atrás tem que pagar as contas tem que pagar o pessoal então não é fácil tá mas assim eu tenho sonhos como vocês que estão iniciando que ainda não colocou a sua rádio no ar a gente também sempre tem sonhos a gente quer evoluir a gente quer melhorar e é isso aí que a gente procura fazer ainda mais agora com esse projeto da rede e também do nosso stream tá bom pessoal que Deus abençoe todos vocês espero que tenham gostado e que o web rádio possa evoluir cada vez mais e que Deus abençoe